no capítulo de número cinco, irmãos. O que diz, cura de um paralítico de Betesda. O que diz, cura de um paralítico de Betesda. Se todos acharem, nós vamos fazer a leitura. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, no qual tem cinco alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento das águas. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem, que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me meta no tanque. mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou santo. Você tomou sua cama e partiu. e aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele homem, que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? Eu que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou o tempo, e disse-lhe, eis que já está santo, não pertes mais. para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, e anunciou aos judeus, que Jesus era o que ocurara estes versos, irmãos. Amém. 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 Querida irmã Dara, está aqui o conselho da santa palavra de Deus. uma palavra maravilhosa, porque ela fala de cura, irmãos. Glória ao nome do Senhor, para aquele que espera pela cura, pela libertação, pelo atendimento. Então, essa palavra soa como maravilhosa. Este homem, aqui, irmãos, essa história deste homem, que padeceu por muito tempo, mas, nós vemos aqui na palavra que ele tinha uma coisa nele, que era perseverança. No começo dessa palavra, o Senhor pede para todos nós que está participando dessa reunião, sejamos perseverantes. Glória ao nome do Senhor. Na nossa perseverança, venha consistência. Glória ao Senhor. A força, bendito seja Deus, que no tempo certo, manifesta a obra de Deus. Este homem, ele foi perseverante. Poderia ter desistido no primeiro ano, meses, mas aqui, irmãos, ele ficou na perseverança. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é tão maravilhoso isso, que ele já estava em febro, e o Senhor Jesus nem havia nascido ainda. Glória ao nome do Senhor. Porque a palavra diz que ele esperou por 38 anos. Glória a Deus. E a vida do Senhor Jesus na terra, do nascimento, até a sua morte, foi 33 anos. Glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Mas o Senhor tinha um plano na vida dele, como também o Senhor tem um plano na tua vida, na nossa vida, que estamos aqui ouvindo essa palavra. E quando o Senhor passava na terra, irmãos, ele ia aonde estavam as necessidades, para socorrer o povo, para ajudar o povo. Ele veio para trazer socorro, ele veio para trazer auxílio, ele veio para trazer misericórdia. Glória ao nome do Senhor. E bem-aventurado é você, irmão, irmã, está participando dessa live reunião e clamando ao Senhor por misericórdia, dando para o teu estado, para a tua condição. Senhor, não tenho condição. Senhor, não posso fazer nada, mas eu clamo a ti. Glória ao Senhor. Então, o Senhor vem do céu com poder, com misericórdia, para manifestar que ele é Deus na nossa vida. Glória ao Senhor. O Senhor foi numa festa entre os judeus, subiu a Jerusalém e ao chegar próximo de Jerusalém tinha essa porta das ovelhas. Era um tanque que em hebreu chamava Bethesda, irmãos. Ali, o caminho que o Senhor passava tinha esse tanque e tinha uma multidão ali. Glória ao nome do Senhor. Porque naquele lugar tinha obra, naquele lugar tinha libertação, naquele lugar tinha livramento com vocês. Nós que estamos aqui nessa reunião viemos aqui porque aqui tem obra, que aqui tem sinais, que aqui tem maravilha, tem a palavra de Deus que opera no meio do seu povo. Então, a fé nos trouxe aqui, como trouxe esse povo, essa multidão naquele tanque. Glória ao Senhor. Porque, num dado momento, descia ao tanque para agitar a água. Glória ao nome de Deus. E quem descia naquelas águas, ficava sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Glória ao Senhor. Nessa palavra, o Senhor pergunta para o irmão, para a irmã, qual é o teu problema? Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua necessidade? E antes dessa palavra, glória ao Senhor. Hoje o Senhor está agitando entre nós pelo seu Espírito Santo. Lá descia um anjo. Hoje é o Espírito de Deus que está entre nós. No teu coração, no meu, e o Senhor te pergunta agora o teu problema, a tua causa, a tua necessidade, a tua enfermidade, a tua tribulação, a tua guerra. Se você acreditar nessa palavra, ela acaba agora. Glória ao nome do Senhor. Quando o Senhor chega, para uns é instantâneo, para outros. Quantos que entraram nesse tanque e saíram libertos? E o paralítico só olhava e observava. Quantos que ele viu indo embora para casa glorificando? a Deus por ter descido nas águas, ter deixado ali a sua enfermidade, o seu problema. Quantas histórias ele tinha para contar? Quantos fatos ele vivenciou naquele lugar? Glória ao nome do Senhor. Quando aquela cama doeu? Glória a Deus. Por ficar 38 anos sobre uma cama, esperando por socorro, a direita não vinha, a esquerda não vinha. E quando ele se jogava, queria entrar naquele lugar, outro passava na sua frente e levava a benção. Glória ao nome do Senhor. Mas a perseverança daquele homem, a guerra dele, ela conhecida no céu e Deus deu ordem para o Senhor Jesus subindo para Jerusalém. Passa no tanque, glória ao Senhor. Na porta das ovelhas, tem uma alma lá que nós vamos encontrar com ela hoje. Hoje vamos libertar ela, vai ter um milagre. logo levantar ela da cama, da tristeza, do desânimo, da angústia. Deus vem com essa palavra para todos nós. Hoje o Senhor te levanta da cama, do desânimo, do desespero, da aflição de espírito, com paz no teu coração, glória, e até algum paralítico que está sem força de caminhar, segura nessa palavra, que o Senhor tem poder e virtude para te libertar através dela, para você levantar, tomar a tua cama e andar na presença de Deus, glória, esse paralítico aqui. A paralisia era no seu corpo, era visível, glória ao Senhor. E você anda, você fala, você sorri, você brinca, você passeia, você viaja. E meros humanos que olhar para você, não vai ver a deficiência, a paralisia espiritual que está dentro de você. mas o Senhor que te ama, que te conhece, que te chamou na graça, glória ao nome do Senhor, ele não vai mais deixar essa paralisia continuar sobre ti e sobre a tua vida. Como que é isso, irmão? Quem cantava, não canta mais. Quem congregava muito, não congrega quase nada. Quem dava glória, não dá mais glória. Quem orava, não ora mais. Quem tocava, tocando tão pouco. O que é isso? É paralisia. Mas o Senhor vem com essa palavra, a libertação te tomará, porque o Senhor quer te ver trabalhando na sua obra. Glória ao Senhor. Trabalhando, irmão, trabalhando. Glória ao Senhor. E a providência vem do céu. Não é eu que faço, não é você que faz. É Deus que opera todas as obras em nós. Glória ao Senhor. A irmã estudou a música? Quantos anos? Quanto tempo? De sentar, tocar um teclado. O irmão também, da mesma forma. Não é? Glória. Tudo com luta, com choro e com gueca. E agora a prova, a luta, a guerra levantou. E você está querendo, como os judeus lá, glória aos hebreus, glória ao Senhor, querendo perdurar a sua árvore, como sargueiro. Glória ao nome do Senhor. Como quem diz, não vou tocar mais, a guerra está aí, não vou cantar mais, o problema está aí, glória ao Senhor. O Senhor vai te fazer o valente para tocar no meio da guerra, para cantar no meio da aflição. Vai aparecer a virtude de Deus no teu ser. Na tua alma, Deus vai tirar força de onde não tem força. A fraqueza transformará em força e a tua boca glorificará a Deus. Glorificará a Deus. A palavra é de socorro. A palavra é de ajuda. Glória ao Senhor. O Senhor chegou no meio daquela multidão, tinha uma multidão lá, todos esperando agitar a água. Quem falou para o Senhor que esse paralítico estava lá? É o poder de Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmão Paulo não está te vendo, nem te conhece, mas o Senhor que fala na boca dele, o Senhor que toma nós por essa palavra, te conhece, sabe a tua cidade, sabe o teu país, sabe o teu problema, sabe a tua necessidade, sabe o teu desejo, Deus manda pregar nessa palavra. O Senhor vai te ajudar, vai te abençoar, vai te curar, vai te levantar, tu não descerás a sepultura desse jeito, Deus vai te ajudar. Glória a Deus. O Senhor ajudou esse homem aqui. O Senhor passou lá na vida dele. Deus vai passar na vida de muitos que estão aqui. Está esperando o Senhor? Está batendo na porta? Senhor, estou aqui! Estou esperando o Senhor passar. Estou aqui no meu cantinho, no meu lugarzinho. Não desisti. Não perdi a fé. Estou esperando o Senhor passar. continua, continua, porque o Senhor está vindo a passos largos, pulando os vales, saltando os volteiros, vai chegar na tua casa, na tua rua, na tua cidade, no teu país, e vai entregar na tua mão o teu pedido, o teu desejo vai ser realizado. Poucas louvarão a Deus, testificarão. Deus apareceu na vida dele, na vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no meio daquela multidão, o Senhor sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. O Senhor sabe o teu estado. Sabe de quantos dias, meses e anos que é a tua guerra, que é a tua peleja. Glória ao nome do Senhor. O Senhor sabe o tempo que o adversário te afronta. Glória ao Senhor, te humilha. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sabe todo esse tempo. E ele veio em conto de ti por essa palavra. Como veio em conto desse homem. Perguntou pra ele, queres ficar são? Quer dizer, quer liberdade? Quer deixar essa cama? Glória ao Senhor. Quer ver o horizonte, o que está lá em cima, a cidade, as vilas. Quer voltar para o teu povo? Quer participar da alegria da família? Glória ao Senhor. Nessa palavra, dizia tudo isso. Glória ao Senhor. Eu quero ficar sã, meu Senhor, mas não tem ninguém que me põe lá. E quando eu vou, desce outro antes de mim. O Senhor rapidinho respondeu pra ele. Pega a tua cama e anda. Você está na alegria, na comunhão dessa palavra. Consegue ver aquele paralítico saindo da cama, andando, glorificando a Deus. Glória ao Senhor. Então, o Senhor manda te pregar e te anunciar. Glória ao Senhor. vai viver a tua vida com felicidade, com alegria, na graça, contentamento, prazer. Você não vai ficar à beira do caminho nem deitado. Não estamos, o Senhor te levanta, te ajuda. Estende a tua mão de maneira nenhuma. Vou deixar você cair. Aleluia. Ah, como que aleijado, paralítico? Não. Você vai andar. você tem que chegar lá, tem que percorrer o caminho, tem que atravessar a linha de chegar. Então, levanta, tem bom ânimo, esforça-te, Deus te ajudará. Glória ao nome do Senhor. Ele levantou, pegou a sua cama e foi, né? Glória ao Senhor, contar para os seus o que Deus fez na vida dele. você vai contar para muita gente a tua obra de Deus na tua vida, os feitos de Deus no meio da tua parentela, como Deus entrou, como Deus apareceu, como Deus trabalhou. Você vai contar essas coisas. Glória ao Senhor. Quando ele recebeu a liberdade, 38 anos, e que sentiu o prazer de andar, de movimentar, alguém já parou na sua frente. Para, para. Você não pode andar, não pode carregar na sua cama, hoje é sábado, olha, glória ao Senhor. Sempre vai aparecer alguém para tentar te descurecer, para tentar te desanimar, para tentar segurar o que é de Deus que está em você. Não precisa falar isso. Para que cantar tanto? Para que tocar tanto? Para que tudo isso? Glória ao nome do Senhor. continua no teu prazer, continua na tua alegria, continua servindo a Deus. Quem prova o céu, quem desfruta dele, não vive mais sem glória. E quanto mais você buscar, mais o céu vai te encher, vai nos encher. Ele não parou com o obstáculo. Não para, irmão, não para, irmã. Obstáculos existem para ser superados. O Senhor não vai tirar a montanha da tua frente, não. Ele vai te dar força, poder, virtude, você vai escalar a tua montanha. Você vai subir nela, glória ao Senhor. E quando você chegar lá no topo dela, você vai ver o horizonte. glória. Vai ver as planícies, vai ver as bênçãos, o Senhor. Então, continua na subida, é canseiro, é enfado. Olha para trás, dá vontade de parar, voltar não volta não, nem para. Continua. A vitamina vem, a força do céu vem, essa palavra que empua. Continua. Quanto mais está chegando perto do topo, mais fica pesado, mais fica difícil. A palavra te ajuda, em pouco tempo, chegará no pico. da tua montanha, levantará a tua bandeira, dará o teu grito de glória, glória, o teu prado de glória, o cântico de vitória, que Deus vai te dar. Aleluia. Você vai, vai chegar lá. Glória ao Senhor, não deixe o desânimo ser uma barreira na tua frente. Não deixe a dúvida, tirar a certeza e a fé do teu coração que você vai avançar. Continua, busca. Esse homem aqui não conhecia o Senhor, não sabia nem de onde que viria, mas Deus conhecia ele e sabia o caminho que viria para atender ele. Deus já sabe o caminho, já está traçado, Ele sabe o dia, a hora, o minuto que vai chegar na tua vida, se é do sul, se é do norte, se é de baixo, se é de cima, glória ao nome do Senhor. O Senhor sabe, chegará na hora certa e a hora que Ele chegar, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vai te entregar nas tuas mãos o teu pedido, o teu desejo, a tua boca glorificará a Deus. Glorificará a Deus. É uma palavra que vem te animar, vem nos animar. Cura de um paralítico de Betesco. Depois que ele encontrou, o Senhor encontrou com ele, mudou um estado de tristeza, canseira, enfado, decepções, angústias no estado de gozo, de prazer, de alegria, de felicidade. Às vezes ele ficava aqui calado, chorava, aleluia. A partir daqui, ele já glorificava a Deus e já falava das grandezas de Deus. Do que Deus fez pra ele, do que ele recebeu das mãos do Todo-Poderoso. Saia daqui por essa palavra, contando os feitos de Deus. A obra de Deus sobre ti, sobre a tua casa, sobre o que Deus vai fazer. Conta mesmo, manifesta as grandezas de Deus, com a alegria que Deus vai pôr no teu coração. Quem te via triste vai te ver alegre, feliz. Quem te via parado vai te ver andar. Glória ao Senhor. Vai te ver, você não vai congregar mais. Vai te ver na congregação, com o inário na mão, cantando, dando glória a Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, porque Deus tá mandando o dom sobre a tua igreja e o dom de Deus repousará sobre você. Glória ao Senhor. Deus manda pregar pra alguém dentro dessa área, nessa linha do amor. Segundo o tempo de glória tá chegando aí na tua vida e será maior e melhor do que eu prender. Glória ao Senhor. Alguém perguntou pra Deus pela tua guerra, pela tua dificuldade, pelos problemas que cê tá enfrentando, quecas espirituais, problemas materiais, tanta coisa te afrontando. Senhor, será que eu vou voltar naquele tempo de cantar, naquele tempo de alegria, naquele tempo de viajar, naquele tempo é tanta coisa, Senhor. Agora eu tô como um passarinho preso numa gaiola. Bendito é o nome do Senhor. Não vejo mais dia. Parece que tudo é noite. Deus prega nessa palavra. aleluia. O sol da justiça vai arrair a tua vida. O vento de Deus tá chegando aí. Vai empurrar essa nuvem escura. Vai abrir a porta da gaiola e o passarinho vai voar. Vai voar. Vai atravessar continente. Vai atravessar fronteira. Vai atravessar cidade, estado, município glorificando a Deus. Esta é a palavra. Guardamos no nosso coração. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Juntos, no nome do Senhor Jesus. Amém.